Cunha faz nova reunião com a PGR nesta semana para tentar fechar sua delação premiada. Eduardo Cunha havia apresentado o material à PGR contendo denúncias, isso para tentar fechar um acordo de delação premiada, mas os procuradores disseram que o material era muito fraco. Cunha então preparou um novo arsenal que aponta diretamente para o presidente Michel Temer e aliados. Os advogados do presidiário Cunha devem negociar nas próximas horas com procuradores a delação premiada. Será que vem bombardeio pesado para cima de Temer? Relator do Refis é sócio de empresas que devem 51 milhões de reais. O governo enviou ao Congresso um texto que previa o refinanciamento de dívidas de empresas, mas o texto caiu nas mãos de um empresário mineiro, o deputado Newton Cardoso Júnior. Ele é sócio da companhia siderúrgica Pitangui, que tem dívida ativa de 48,7 milhões de reais e também da NC Participações e Consultoria, que deve 2,3 milhões de reais. Num claro exemplo de legislar em causa própria, o deputado relator do projeto alterou o texto e conseguiu aprovar um perdão de 99% das multas e juros. Além disso, conseguiu incluir no benefício empresas que devem até 150 milhões de reais, ao contrário do enviado pelo governo, que previa empresas devedoras de até 15 milhões. Se o texto mantivesse o limite da dívida de 15 milhões, apenas uma de suas empresas seria beneficiada. Mas o deputado está certo. Errados somos todos nós eleitores que insistimos em votar em candidatos só porque o pai, o irmão, o filho ou o amigo, ou foi ou é um político. JBS entregará 20 volumes com detalhes de delação. As empresas do grupo JIF estão fazendo uma varredura em seus departamentos para levantar tudo o que foi pago ilegalmente a políticos e também a funcionários públicos, como fiscais do Ministério da Agricultura. Na mira da nova leva de delações que deverão ser entregues em setembro estão Guido Mântega e Eduardo Cunha. E aqui vai uma mensagem àqueles que estão na alça de mira do maior açougueiro do mundo. Encoste o seu na parede que o Joesley Safadão vai abrir mais uma vez o seu bico. Bloqueio de bens de Lula por Moro é ilegal e abusivo, diz defesa do ex-presidente. Depois de ter mais de 600 mil reais bloqueados de suas contas correntes, de ter três apartamentos, um terreno e dois automóveis de luxo sequestrados pela Justiça e ainda nove milhões de reais em planos de previdência privados bloqueados, a pedido do juiz Sérgio Moro, Lula e sua defesa dizem que a decisão do juiz é ilegal e abusiva. Lula voltará a depor na Justiça no dia 13 de setembro, mas dessa vez o juiz Sérgio Moro preferiu a videoconferência, pois segundo ele, a presença física do ex-presidente em Curitiba representa gastos indesejáveis com medidas de segurança. Bem, há quem diga que Moro está agindo fora daquilo que determina a lei, por motivação política, mas há quem defenda as ações tomadas pelo juiz como sendo estritamente dentro dos limites da lei. O que você pensa disso? Participe da enquete que vai aparecer no final deste vídeo. E aí, meu amigo, gostou do novo Notícias Absurdas? Bom, eu espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, já sabe, né? Vai aqui embaixo, clique no gostei, compartilhe em suas redes sociais. Caso você não esteja inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um grande abraço e até mais.